Esse é um produto para a Senhora Troll, que derruba sempre os copos. Desastre de pessoa. Então, aqui em Fale Carlinhos Troll, Senhora Troll, canal Zona de Testes de Realidade Americana. Hoje um produto para a Senhora Troll, porque ela toma muito café e costuma derrubar os copos. Mentira, mentira. Isso aqui foi pedido por vocês, várias pessoas pediram nos comentários para testar e se mandar até o link. Que é o tal do copo que não cai. Deixa eu falar. Vocês, aí eu leio os comentários e eu pego as dicas de vocês. Então mandem o que vocês querem que a gente teste, se você tem alguma dica, algum produto legal, alguma curiosidade. Que eu sempre vou pegando, vou guardando e de vez em quando a gente vai testando o que vocês pedem. Fim. A gente não testou como tudo aqui, a gente tem que testar na frente da câmera. Mas a gente viu alguns vídeos que tem uma tecnologia que tu encaixa ele, ele fica fixo e só solta se tu puxar certinho. Então é muito fácil. O que é isso? Você não falou o que é isso. É um copo que não cai. Tu põe na mesa e ele vai ficar fixo. Nós vamos testar a dura prova. Vou dar umas pancadas nele para ver se realmente é o quanto de força precisa para derrubar ele. Vamos já abrir ver o que tem dentro. Eu comprei rosa já para ti, Senhora Troll. Ai, que lindo. É aquele escopo térmico, né? Que se usa muito aqui. Eu não sei o quanto se usa no Brasil, mas aqui a gente usa muito esses escopos térmicos. Olha, tem vários tipos. Tem, tem o Victor Cervantes. Ah, olha que lindo. Mais caras, né? Eu comprei uma barata, né Senhora Troll? Ai, eu não mereço mais caro. Ele tem um negocinho que sobe e desce aqui, ó. Eu acho que aqui que é todo o mecanismo do negócio. Aí que está o segredo, eu acho. Ó, de acordo com ele, colou. Tá firme o bagulho. E de acordo com os vídeos que a gente viu, é só pegar, ó. Ele solta. Tá firme, não cai. Não, peraí, eu não preciso colocar com força. Não. Olha, eu peguei, nem sei que eu peguei. É, porque você tem que pegar para cima. Só coloquei. Colocou, tá firme. Não precisa ser forte. E para pegar, é puxar para cima. Você tentar puxar. Puxou para cima, diagonal para cima. Conseguiu derrubar o copo. Vamos colocar água nesse daí, né? Vamos testar com risco. Vai derramar já, quer ver? Agora ele tem o peso da água nele já. Larguei. E se puxar para cima, faz assim. Nossa, eu estou impressionado. Eu achei que ele não ia ser tão forte na pancada. Ah, e lá fala que não é para você pegar por baixo. Tem que pegar ele por cima do mecanisminho que ele tem. Ah, porque se você tentar pegar aqui, ele não sobe. Eu acho que... Para eu deduzir a lógica do funcionamento. Ele deve ter um vácuo embaixo. Quando tu puxa para a parte de cima, ele libera o vácuo. Faz força até cair. Vamos fazer um teste brutal aqui. Ó, vou lá. Não, não joga para lá, senão vai mudar o microfone. Vamos fazer um teste. Tipo, eu tive que dar muita porrada para cair. Forte. É o que você não vai fazer, né gente? Não vai fazer. Toda noite você vai tomar. Faz o show que está tomando ali no lado do seu computador. É, você bateu sem querer. Não vai cair. Nossa, eu estou impressionado. Eu achei que não era... Porque sabe quando tu vê aqueles vídeos de... De propaganda de produto que parece... Que o cara está fingindo dar porrada forte, sabe? Olha, gente. É, não cai. Não cai. Não cai. Olha aí, senhora. O que que achou? Eu estou impressionada. Legal pra caramba. Super, super aprovado. O link do produto está na descrição. Espero que vocês tenham curtido. Compre. Esse vale a pena. Esse vale a pena. Acho que é o produto mais eficiente que a gente testou aqui. De todos que a gente testou. É, está aí no stop. Ó, tipo... Muito além das minhas expectativas. Eu achei que não ia ser nem perto disso. Super aprovado. Tá? Se gostou, já sabe. Dá aquele joinha. Compartilha. Se inscreve no nosso canal. Vem pra zona. Agora a minha curiosidade está é se ele realmente é térmico, né? Deixa eu fazer um teste. Óbvio que não. Não estou nem relando. Olha! Ele é verdadeão mesmo. Muito bom, hein?